Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é rapidinho, nem sei se é uma receita, enfim, mas vamos ao vídeo, tá? Todas as vezes que eu posto receita, que eu adoro canjica, alguém fala, Cris, já gravou pra gente? Tem no canal? Então, eu juntei o útil ao agradável. No começo de maio, fui na cidade vizinha e aí entrei numa loja pra ver algumas coisas e dedicaram com um pote descartável. Desopou e eu falei, bom, vou levar, porque querendo ou não, gente, a venda do pote cai um pouquinho no inverno. Eu pensei assim, bom, eu moro num condomínio e vou tentar vender alguma coisinha quente, tá? E aí, comprei esses potes. Primeira semana, aí maio, né, junho, fiquei esperando o frio, fiquei esperando o frio. Então, pá, o frio apareceu. Frio com chuva, bem na semana, o marido pegou um vôlei pra pintar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí choveu e ficou frio justamente nesses dias, ou seja, eu não tinha como fazer entrega com duas crianças, beleza? Beleza. Então, não fiz, beleza? Aí, resolvi fazer esse vídeo pra vocês e eu espero que vocês curtam, se gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês qual foi o pote que eu vi lá. Foi esse pote aqui, ó, de 200ml. E com a tampinha ele fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E aí, como que a dica é uma coisa que quase todo mundo faz, eu queria um atrativo. E qual foi o meu atrativo? E você vai ver se continuar vendo o vídeo até no final. Gente, a sua presença aqui é super, mega, hiper importante. Não existe o YouTube, não existe o canal, se não for você aí do outro lado. Você que faz tudo, sabe, acontecer. Então, eu quero você aqui comigo. Deixa seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo, tá bom? Então, o nosso preparo começou ontem, ou seja, antes de dormir eu coloquei esse aqui de molho, milho. Pode ser o milho amarelo, que é o que a gente usa na Bahia. Ou pode ser esse branco mesmo, tá? Deixei ele de molho, escorri a água e lavei. Aí eu vou fazer, às vezes eu lembro de fazer igual a minha mãe, às vezes faço do meu jeito. Hoje eu vou fazer mais do jeito da minha mãe. Eu vou colocar um pauzinho de canela, vou colocar cravo, vou colocar contado, pra depois que terminar o preparo eu tirar e você tirar aquele pontinho preto aqui do meio, aquela florzinha, tá bom? Aí eu vou colocar duas colheres de açúcar e uma pitada de sal que tá aqui por baixo. Aí eu vou colocar tudo isso com água, vou cobrir e deixar cozinhar. Cozinhou, a gente volta pra preparar, tá bom? Lembrando, gente, isso aqui de colocar o açúcar, a minha mãe fazia, fazia não, minha mãe faz assim. Já começa a temperar agora. Tem muito chefe que fala assim, que a comida não é temperada só com o finalista, só com o comer. Você vai temperando ela, tá? Então é isso aqui. Enquanto cozinhar, eu volto. Então, meus amores, nosso milho tá cozido do jeitinho que eu gosto, tá? O que vamos fazer vai ser, então, agregar sabor. Vamos lá, Cris, não tem muita coisa aí, não, não tem. Se você for pensar assim, ah, hoje tudo é gourmetizado. Não, não é gourmetizado. Nesse caso que eu tô falando pra você. Vamos lá. Presta atenção. A minha melhor canjica da vida que eu já comi era na escola. E era feita com o quê? Com leite em pó. Então já vai aqui um dos motivos porque o leite em pó vai nesse caso. Não tem nada a ver com gourmetizado, não. Leite em pó. Aí fica tudo perfeito com leite em pó. E isso lá no interior da Bahia é lanche, lanche, merenda da escola. Fala merenda da escola, tá? Outra coisa. Coco. Depende da preparação. O coco fresco dá um sabor totalmente diferente. Que é o nosso caso aqui. Comprei, ralei ontem, congelei pra usar hoje. Nosso leite. Geralmente leite de interior, cidade de Bahia. Esses leites, você vai lá em Minas com uma canjica maravilhosa. Nossa, por que a canjica de Minas é gostosa? Por que a canjica de tal lugar é gostosa? Vamos lá. Porque geralmente é tirado ali do leitinho da vaca. Enfim, gente. Bem gostoso, bem saboroso. Aqui a gente não tem isso. Então vamos pegar aqui, ó. Creme de leite. E vamos deixar o nosso leite com um pouquinho mais de gordura. Beleza? Leite condensado. Minha mãe sempre fez canjica usando açúcar. Hoje eu posso colocar o leite condensado e depois ver o doce com açúcar. Coloquei o leite condensado, não ficou doce o jeito que eu queria, eu coloco açúcar. Por mais que a gente vai colocar o coco fresco, não custa nada a gente colocar o nosso leite de coco. Só vai trazer mais sabor e delícia. O nosso sal, que é necessário, tá? Pra esse tipo de doce, então, gente, aí que é necessário mesmo. Tá bom? Eu coloco pitadinha de sal, quase tudo. Simplesmente vamos pegar tudo isso que a gente tem aqui. Vamos colocar dentro da panela. Vamos mexer e esperar cozinhar fogo baixo. Uns 5... 15 minutinhos. 5 não, 15 minutinhos. Fogo baixo. Depois você vai ver o ponto de açúcar, tá? E pronto, gente. Eu vou fazer tudo isso e daqui a pouco a gente volta com o resultado da nossa canjica, beleza? Então, meus amores, como canjica é um prato que todo mundo faz em casa, no inverno, eu tive essa ideia. Que eu vou fazer um bolo de canela que já tem aqui no canal. E vou fazer uns cortes bem pequenininhos, uns quadradinhos, talvez 3x3, 4x4, não sei ainda. E aí, oferecer como um brinde pra pessoa, tá bom? Pra acompanhar a canjica, tá? Então, meus amores, é o resultado da nossa canjica. Coloquei mais um pouquinho de açúcar, coloquei mais um pouquinho de sal, coloquei mais um pouquinho de leite. Na verdade, você vai vendo a textura que você quer, tá? Já ferveu, vou desligar agora e tá deliciosa, tá? Agora vamos pra montagem? Montagem, Cris? Como assim? Sim, vamos lá. E a pessoa vai escolher a cobertura, que é leite em pó, paçoca ou coco. E de quebra, eu vou mandar de brinde, um pedacinho, um quadradinho de bolo de canela. Hummm. Então, né, gente? Vamos que vamos. Eu vou começar aqui, euzinha comendo, né? Agora que você viu o vídeo, é um vídeo simples, você gostou, não gostou. Ah, eu vou deixar pra incentivar. Ah, eu vou deixar porque eu gostei. Ah, eu vou deixar pela ideia. Ah, eu vou deixar pela boa vontade. Enfim, você deixou? Vou esperar você deixar. Então tá bom. Beijo. Boas vendas.